Renato, uma vitória por 4 a 1 sempre é uma vitória com autoridade. Segunda vez que o Grêmio vem nesse campeonato ou independência, faz 4 a 1. E é a primeira vez que o Grêmio entra no G6. Queria que você comentasse se foi uma vitória com autoridade, se você concorda, como se construiu essa autoridade e o fato de ter entrado no G6 hoje. Sim, eu já dei os parabéns para o grupo quanto a isso, de termos entrado no G6. Era importante essa vitória aqui. Nós sabíamos que o jogo era difícil, mas o Grêmio não mudou a maneira de ele jogar, marcando sua pressão, procurando jogar sempre dentro do campo do adversário. Nós sabíamos que o Atlético, na parte psicológica, não estava muito bem com o próprio torcedor. E falei exatamente isso, para que a gente não deixasse o Atlético crescer na partida, porque o torcedor não viesse junto com eles. Então, nós conseguimos o gol logo no Ení, depois conseguimos o segundo, que deu uma tranquilidade maior. Infelizmente, tomamos o gol no final do primeiro tempo. Mas, quando muitas pessoas achavam que o Grêmio iria entrar no segundo tempo para se defender, bem pelo contrário, nós não mudamos e nem vou deixar mudar a nossa maneira de jogar. A gente continuou pressionando e conseguimos fazer o terceiro gol logo no início do segundo tempo. É lógico que isso deu uma tranquilidade a mais para a gente. Depois, o Atlético teve um jogador expulso. Depois, nós demoramos até um pouquinho mais para pressionar, para que a gente pudesse fazer o quarto gol. Deixamos o Atlético crescer um pouquinho na partida, teve algumas oportunidades. E aí, desde o início do jogo, o Paulo Vítor foi muito bem, salvando a gente em defesas importantes. E depois, no final do jogo, praticamente nós administramos, porque já estava 4 a 1. Foi uma vitória com o V maiúsculo. Como eu falei para vocês, não é nada fácil vir aqui e ganhar de 4 a 1. Então, o meu grupo está de parabéns pela vitória. Temos entrado aí no G6 e estamos a dois pontos do G4. Então, faltam aí muitas rodadas ainda. Tem muita coisa para acontecer no Campeonato Brasileiro. Mas o importante foi essa vitória fora de casa, que nos deu três pontos, três pontos importantes. Bom, Renato, no momento do gol do Atlético, ali no finalzinho do primeiro tempo, acabou diminuindo a diferença. O Grêmio soube depois se impor, já fazendo o terceiro gol logo no segundo tempo. Mas qual foi a tua preocupação ali, e até, e porque foi um lance polêmico, que você foi conversar ali com a arbitragem? Não, eu tenho que elogiar novamente a arbitragem. Estiveram muito bem. A única coisa que eu tenho cobrado nos últimos jogos da arbitragem é que o árbitro, independente do lado, do lado, por parte do Grêmio, por parte do Atlético, na hora do lance polêmico, é ele que tem que ver no VAR. Não é, muitas vezes, quem está decidindo é o cara do VAR. Nada contra o do VAR. Mas, às vezes, o cara do VAR, ele tem uma opinião diferente do árbitro do jogo. Então, foi simplesmente isso que eu fui cobrar dele. Eu falei, não estou aqui cobrando se foi pênalti ou não, mas nós tivemos um lance antes do pênalti do Atlético, onde o André sofreu uma carga por trás. E ele não foi consultar. Quem decidiu se foi pênalti ou não foi o cara do VAR. Mas não é uma reclamação. Eu acho que é uma crítica construtiva, entendeu, para a arbitragem. No mais, ele esteve muito bem com seus auxiliares também. Mais uma vez, nós tivemos uma excelente arbitragem. Eu sempre falo para vocês, muita gente critica a arbitragem do futebol brasileiro. Eu acho ela muito boa. Um lance, o outro, que vai agradar uns, vai desagradar os outros. Mas, no mais, eu gosto da arbitragem brasileira. Renato, o Grêmio está fazendo um campeonato em recuperação, né? E como é que você analisa toda a situação? A gente vê entrando nos G6 agora, G4. Mas e o título? Você acha que agora fica difícil de pegar o Flamengo do jeito que está? É, fica difícil, né? Porque não é impossível. Mas fica um pouco difícil que o Flamengo, bem-vindo em todos os seus jogos, né? Ele está com uma gordura muito grande. E está com um grupo, com jogadores a nível de seleção brasileira. Então, a gente sabe que é difícil de buscar o... O Sombra, você tem que me ajudar. O Sombra, fala para ele. Me ajuda, me ajuda lá, me ajuda aqui. Você está aí para isso? Então, é difícil de buscar o Flamengo. Mas não é uma coisa impossível. Mas eu acho que o mais importante de tudo é aquilo que eu falei. O objetivo do Grêmio é entrar no G4. Depois a gente vê o que acontece durante o campeonato. A gente sabe que é difícil, tem muitos concorrentes aí. Não só o título, mas para o G4. Mas o Grêmio jogou aí praticamente... Durante muito tempo com uma equipe alternativa. O Grêmio até há pouco tempo estava disputando três competições. Tinha muitos clubes que estavam disputando apenas uma competição e hoje estão atrás do Grêmio. Então, o Grêmio faz uma campanha espetacular no Brasileiro. E o nosso objetivo é buscarmos o G4. Então, degrau a degrau, jogo a jogo. Vamos tentar buscar o nosso objetivo. Renato, o Paulo Miranda, ele entra hoje como lateral por circunstância? Ou ele já se torna também uma opção para aquele setor? E o que tem de avaliação da atuação dele no que precisou? Foi bem mais uma alternativa que nós temos. O Galiardo falou que estava com a perna muito pesada no primeiro tempo. No intervalo do jogo, eu resolvi tirá-lo para que ele não sofresse um estiramento. O Léo Moura vinha jogando. O Léo Moura tem 40 anos, gente. Então, nos últimos dois, três jogos, foi ele que jogou. Então, é difícil você ter uma sequência de jogos com a idade dele. Então, o Paulo Miranda já jogou por aí. É mais um jogador que, numa emergência, eu posso colocar ele aí e saber que ele pode dar conta do recado. É porque é um jogador que não vinha jogando. É mais um jogador que estava descansado. Um jogador que já jogou por aí. É mais um jogador que, de repente, dependendo do que está acontecendo no jogo, dependendo do que a gente precisa, é uma alternativa que eu tenho. O Renato, você fez agora uma crítica construtiva à questão do VAR. O Flamengo, hoje, soltou uma nota criticando a atuação do VAR e fazendo já, mostrando-se preocupado com o que vai acontecer no dia 23. Esse tipo de pressão que o Flamengo começa a fazer com a arbitragem te preocupa? Esse não é problema meu. Esse é da diretoria do Grêmio, do presidente do Grêmio. O VAR está aí para ajudar todo mundo, para corrigir alguns erros que a arbitragem possa ter dentro do campo, dentro das quatro linhas. Então, isso é uma coisa que não me preocupa. Já falei que eu não reclamo de arbitragem. A pressão, eu acho que vem má hora, até porque acredito eu que os árbitros não estão prejudicando a equipe do Flamengo, pelo que eu tenho visto. Então, os árbitros, eu acho que estão procurando fazer o que é melhor para o futebol. É dessa maneira que eu tenho visto. Mas, se não é problema meu, eu tenho que me preocupar em treinar a minha equipe e buscar as vitórias dentro do campo. Faltam dois jogos antes do Flamengo. Dentro do teu planejamento, até de segurar o Tardelli, o Léo Moura hoje, você imagina que pode conseguir colocar em campo todos os jogadores que enfrentarão o Flamengo na quarta-feira contra o Bahia? A gente tem que conversar com o departamento médico, vamos ver como se encontram as condições dos jogadores. Vamos aguardar 24 horas para ver se a gente teve alguma baixa hoje, algum problema no jogador. Sempre são muitas viagens, muitos jogos, toda hora dentro do avião, toda hora em concentração, viajando, desgaste. Nós temos um grupo bom, isso não me preocupa quem vai jogar na próxima quarta-feira contra o Bahia. Eu acho que o mais importante é todo jogador, quando ele recebe uma oportunidade, ele procurar ajudar a equipe. É dessa forma que a gente tem trabalhado, é dessa forma que a gente tem conquistado os resultados e é dessa forma que a gente vai continuar trabalhando. Legenda Adriana Zanotto